Cavalo pra Correboi Eu disse pode mandar boi, pode mandar boi Começou a vaquejada e o forró já vem depois Eu disse pode mandar boi, pode mandar boi Vaqueiro que se garante aqui não tem zero boi Eu disse pode mandar boi A pessoa vai vaquejada e o forró já vem depois Eu disse pode mandar boi, eu disse pode mandar boi Agora aqui é que se garante aqui não tem zero boi não pai Que cavalo pra Correboi não me importa a outra boi pode ser grande ou pequeno Vaqueiro que se garante com tudo insegura e que cavalo só presta ganha Eu ganho nem documento, manda boi que eu te garanto Meu cavalo tá no jeito, esteira preparada, a vista soprova queiro Eu vou pra vaquejada Meu cavalo tá no jeito, esteira preparada, a vista soprova queiro Eu vou pra vaquejada Eu disse pode mandar boi, pode mandar boi Começou a vaquejada e o forró já vem depois Eu pode mandar boi, eu pode mandar boi Vaqueiro que se garante aqui não tem zero Eu disse pode, pode, vai Pode mandar boi Começou a vaquejada e o forró já vem depois Eu pode mandar boi, eu pode mandar boi Vaqueiro que se garante aqui não tem zero boi Alô meu parceiro, dá o TV2 Chama na porta, meu Eita